Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer um lanche de pão de forma feito no forno, tá? Ele serve também para você fazer no almoço e no jantar. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Bom pessoal, aqui eu já tenho 250 gramas de maionese, tá? Um potinho pequeno. Eu vou colocar aqui um potinho de requeijão cremoso, de 200 gramas. Vamos misturar aqui. Uma dica aqui, se tiver muito gelado o requeijão, aí você tira uns minutinhos antes, tá? Para você misturar melhor. Olha o caminhão de sol. Eu vou misturar aqui até ficar totalmente homogêneo. Recadinho importante aqui, gente. Todas as segundas-feiras, às 20h45, eu estou fazendo live no YouTube, tá? Então se quiser bater um papo comigo, se quiser me ver, é só você vir aqui às segundas-feiras, às 20h45, tá? Hoje está muito quente. A maionese e o requeijão, elas estão mais moles. Misturado bem, agora eu vou reservar. Estou usando um refratário de vidro, mas você pode usar aquele que você tiver, tá? 30,5 cm de comprimento, 19 cm de largura e 5 cm de altura, tá? Eu tenho aqui um potinho de extrato de tomate, de 300 gramas, mas você pode usar molho de tomate. Vou colocar metade aqui. Vou espalhar bem aqui. Molho de tomate você pode fazer de boa, tranquilo, tá? Vou colocar pão de forma aqui. Você pode comprar a marca que você quiser, tá? Deixa eu encaixar aqui. E aqui eu vou cortar um no meio. Eu vou colocar metade da mistura da maionese com o requeijão, tá? E agora eu vou espalhar bem aqui, gente. Espalhei bem aqui. Vou colocar 300 gramas de presunto. Colocar metade agora. Depois no final eu coloco o restante, tá? Se você quiser comprar um pedaço e ralar, aí fica a seu critério. Eu vou colocar também agora aqui, 300 gramas de mussarela. Mesmo esquema. Você divide, coloca metade agora e deixa metade pro final. Ajude nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude nosso canal a chegar a 900 mil inscritos até 31 de 12 de 2023. E agora eu vou colocar o restante do molho de tomate. Molho não, extrato, né? Enquanto isso, você já pode pré-aquecer o seu forno. 180 graus. Tá calor aí, gente? Se tiver calor, responda aí a cidade que você mora, o estado, o país, se tá calor aí. Eu sou o Rodrigo, moro na cidade de Birigui, no estado de São Paulo. E aqui está muito quente. Hoje é dia 23 de setembro de 2023. Isso daqui você pode fazer como receita única, tá? Eu vou colocar mais pão. Nós vamos encaixar aqui. Colocar o restante da mistura de maionese com requeijão. E que não perco nada, gente. Vou novamente espalhar bem aqui. Vou colocar o restante do presunto. O restante da mussarela. Se você gosta aí de bastante presunto, de bastante mussarela, é só você colocar mais. Uma dica também, você pode fazer. Você pode substituir o presunto e a mussarela por um outro ingrediente. Você pode substituir. Você pode fazer aquele recheio de frango com torta. O que mais? Você pode fazer com calabresa. Você pode refogar uma carne. Colocar aqui. Em lugar de você colocar aqui a mussarela e o presunto, você coloca esses outros recheios, tá? Eu cortei um tomate bem fininho, gente. Mas bem fininho mesmo. Se você não gosta de tomate, você não coloca. Se você quiser colocar uma calabresinha aqui em cima. Pra finalizar de tudo, como a gente ama aqui, a gente vai colocar orégano. Orégano pra nós aqui é vida, tá? Entendeu? Descendente de italiano. E agora, vou levar pro meu forno pré-aquecido, 180 graus. Aí eu vou esperar derreter a mussarela e começar a dourar. Eu já volto. Ó, já tá douradinho. Acabei de tirar do forno. O ideal é você esperar dar uma esfriada, tá? Eu esperei esfriar pouquinho. Ó, olha só. Ele quis vazar a mussarela aqui, ó. Ficou parecendo umas beiradas de pizza, assim, ó. Então agora, vamos tirar um pedaço, né? Vou começar a tirar daqui, ó. Vou mostrar como que ficou, né? Olha, olha essa casquinha aqui, ó. Ó. Gente do céu. Tá quente, hein, gente? Tá aí, se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Hum! Muito bom, muito bom.